O café, além de ser um alimento maravilhoso que mora no coração de qualquer brasileiro, tem mil e uma utilidades. Vou mostrar quatro delas em apenas dois minutos. A borra do café é uma excelente fonte de matéria orgânica e nitrogênio. As plantas vão adorar. Para fazer um adubo, é só misturar cerca de 100 gramas de borra a 1 litro de água. Deixar fermentar por uma semana. Depois, é só regar, mas sem exagero. O café tem várias propriedades que fazem bem a pele, especialmente por ser antioxidante. Mas a forma mais simples de fazer um cosmético caseiro é utilizando a borra como esfoliante natural. É só misturar com um pouco de mel e aplicar diretamente ao rosto, espalhando. Alguns minutos depois, é só passar água para retirar a máscara. A borra do café é recolhida de grandes redes de cafeteria. A fábrica recebe esse material e mistura com o polímero, que é a base da fabricação do fio. Eles se fundem e, junto ao algodão, são a matéria-prima desta camiseta, que a reserva batizou de COFFEE, que é anti-odor e anti-bacteriano. Essa é a mais fácil e saborosa. Coloca água para ferver, pó de café no coador e aí é só filtrar. Para ver outras formas de usar o café ou a borra do café, acesse o blog 2minutos. Coloca água para ver